É tão bom, esperanças, quem não as tem? Desespero, basta! Leia, já vem! Já não perdia, já vem! Esperando, vem! Vai aparecer, já vem! Esperando, vem! Pra gente, vem! Vem, vem! Pelo perdeiro, quem nasce, nasce, pesando, tempo, mas a gente vai brincando. Na casa, sempre chegando, esperando, 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 Esperando o trem, esperando ao meio Para o passado, para o mesmo trem Sempre o desejo, sempre o seu Mãe, minha parede, carece Esperando o bem, vai o bem De quem tem, de quem não tem Sem o desejo, espero o carnaval Não é sorte grande, não tem mente Pela federal, todo o bem Esperando, esperando, esperando Esperando o sol, esperando o trem Esperando o bem, vai o mesmo que vem Esperando a festa, a grande sorte Não sente o emprego, mas tem grande Viu pra esperar também Pela federal, todo o bem Esperando o bem, vai o mesmo que vem Mas parece, carece Que o caso tem, para o bem De quem tem, de quem não tem Pela federal, todo o bem Pela federal, todo o bem Pela federal, todo o bem Esperando o dia de morar no norte Ele não sabe, mas talvez o mundo Será uma coisa mais linda Que o mundo, maior do que o mar Mas pra que sonhar? Se dá um desespero de esperar demais Pela federal, quer voltar atrás Quer ser bebê, pode nada mais Sem ficar Esperando, esperando, esperando Esperando, esperando o sol Esperando o bem, esperando o bem Esperando o bem, vai o mesmo que vem Esperando o fim, vai esperar também Esperando a festa, esperando a sorte Esperando a morte, esperando o norte Esperando o dia de esperar ninguém Esperando o bem, vai o mesmo que vem Nada mais caro, porque a esperança Aflita, bendita, infinita Do aflito de ter Pela federal, quer dizer, esperando 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 Pela federal, querendo Pela federal, querendo Pela federal, querendo Legenda Adriana Zanotto